olá pessoal tudo bem? aqui eu estou batendo uma massa de pão na panificadora da britânia, só que eu não vou assar aqui, só vou usar para bater a massa ela bate bem a massa e depois eu vou enrolar manualmente na hora que a massa crescer ela vai bater, vai crescer e vai deixar a massa no ponto para me importar, dividir, enrolar e deixar crescer de novo e fazer os pães vai ficar batendo 1 hora e 25 minutos não